Eu acho que a Ser Independente do Brasil é o maior laboratório da música brasileira, que é aqui que a gente encontra as coisas se fundindo, sendo experimentadas. Oi gente, nós somos a Carne Doce, uma banda de Goiânia, essa banda, tipo lombinho agridoce chinês, quando você come hambúrguer, você mete ketchup, que é super doce, barbecue, aquela bala sete belo, você ficava um tempão assim, né? Parece uma carne doce, não tem nada a ver com isso. Enfim, tem carne doce aí na vida, ficou esquisito, isso que é o bom. A gente tem muita dificuldade de dizer quais são as nossas influências, o que a gente toca. Quando as pessoas perguntam, a gente fica, ah, é rock, é MPB, mas é uma mistura, realmente. E é dançante, e é sensual, e tem uma pitadinha de política. Nesse segundo disco, a questão do feminino apareceu mais. Falo muito de coisas íntimas, de coisas pessoais, e sendo mulher eu acabei refletindo sobre esses assuntos que estão em pauta. É a primeira vez que a gente toca no Miss. É diferente de tocar em teatro, parece que é mais responsabilidade. As pessoas ficam mais atentas ao show, e a gente tem a oportunidade de tocar umas músicas que a gente não tem a oportunidade de tocar em festivais ou em bares mais suaves, mais contidas. Você acha lhe dar? Ah, tá! Ah, tá aqui, meu amor! Ah, tá aqui! Ah, tá aqui, meu amor! Ah, tá aqui, meu amor! A gente tem uns três anos, três, quatro anos. Em 2014 a gente lançou o primeiro disco, a gente vem num crescimento, assim, interessante. A gente fica bem servido de fãs e colegas e amigos aqui em São Paulo. Sempre aparecem, que cantam as músicas, que emocionam a gente e levam a gente pra frente. Eu grito sim, é pra você escutar, que eu quero ver você fazer eu me calmar. Mas você não machuca ninguém, você não humilha ninguém, você só quer fazer o bem. Eu grito sim, é pra você escutar, que eu quero ver você fazer eu me calmar. Eu grito sim. Eu grito sim, é pra você escutar, que eu vou ver você fazer eu me calmar. Eu grito sim, é pra você escutar.